O evento está contando com 150 atletas, são mais de 10 equipes presentes de várias cidades vizinhas, Fortaleza e cidades próximas, então é uma satisfação enorme poder estar levando o nome do Jiu-Jitsu para a nossa cidade, para o Brasil afora e também para o nosso estado. O Randal foi um dos atletas que participou, é importante esse primeiro grande campeonato, o Randal. É, assim, nós já fizemos outros eventos aqui, mas era evento fechado, entendeu? Aí esse ano é que nós resolvemos fazer um evento aberto para divulgar mais o nosso esporte aqui dentro de Iguadu. Como é que você tem visto o crescimento aí do Jiu-Jitsu no Iguadu e também na região? A paz está em grande expansão, até porque é um evento que traz benefícios para a saúde, disciplina. A Vanuza há um ano e meio luta e disse da alegria de estar disputando e a participação feminina na competição, Vanuza. É um prazer imenso estar participando e representando a classe feminina, é muito bom estar aqui no meio da galera, curtir e ver esse calor humano. E o Jiu-Jitsu é isso, Jiu-Jitsu é união, o Jiu-Jitsu traz tudo de bom que representa para a humanidade, então é uma aproximação que o esporte está proporcionando para a gente. A Vanuza Carneiro, locutora oficial do evento, falou da oportunidade do evento, como você vê esse evento, a participação do público, tanto masculino quanto feminino, Vanuza? Aqui a gente está muito feliz com a participação, porque foi melhor do que nós esperávamos. É um pequeno evento, mas vai se tornar grandioso um dia com a colaboração de todos os lugares, nós tivemos a participação de 17 equipes de fora, contando com as nossas filiais que a gente tem em Acopiara, em Mombassa, em Juca, Senador Pompeu, então o Jiu-Jitsu está crescendo bastante e a gente tem muito a agradecer com a colaboração de vocês que vêm aqui fazer a cobertura e a galera toda que está participando.